O nosso Deus é vencedor, nosso adorado Ele é vitorioso, vitorioso Vitorioso é na tempestade O nosso Deus é vencedor, nosso adorado Ele é vitorioso, vitorioso Vitorioso é na tempestade O nosso Deus é vencedor, nosso adorado Ele é vitorioso, vitorioso Ele é vitorioso, vitorioso Vitorioso é na tempestade O nosso Deus é vencedor 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 O nosso Deus é vencedor